Boa noite, gente. Lembrando da senhora Lana, né? Lana do Camargo. Estamos aqui numa quadra da Maurití, da minha cidade, Belém do Pará. Gente, hoje eu tô aqui, né? Ajuntando aqui uma praça, né? Distribuindo os presentes, né? E tô agradecendo todos os meus colaboradores, meus inscritos. Me mandaram, né? Hoje em dia, pra gente comprar nossos presentes, né, Chelsea? Isso. Eu tô aqui com a minha irmã, né? Ela doa todo ano, né? E nós estamos aqui, gente. Temos muita criança, viu? Aqui a gente comprou bastante presente. Eu já ajudei em cinco bairros da minha cidade, gente. Só que eu só mandei. Eu não fui filmar, né? E seja o bairro com esse, que eu tô ajudando, tá? Esse ano foi pouco, mas para o ano, em nome de Jesus, vai ser mais, né, Chelsea? Exatamente. Para o ano, a gente vai distribuir cesta básica e mais presentes, gente, nos bairros periféricos da minha cidade. Lembrando, né, que eu sou a Lana, do canal Segundo Natural. Entro lá, se inscrevo. Gratidão pra vocês. Amém.